Música Olá galera, beleza hoje? Beleza pura? Vamos trabalhar Música Comprei um presentinho pro Lucas Vamos ver se ele vai gostar do presente Vou levar pra casa Vamos abrir agora Oi Tudo bom? Tudo bem, e você? Aqui ó Esse Lucas Você tá aí que saia, né? Nem é o Lucas É a mãe Vamos ver Vamos ver o presente, Lucas? Vamos Vamos ver o presente Vamos ver Peraí, eu trouxe uma faca Vamos ver o presente, Lucas Vamos ver Vamos ver Vamos ver o presente, menino Olha só Que legal Eu tô mais Insider do que ele É claro, né? Ele não sabe O que a gente serve Agora é grandão, amor Ele é muito complexo de tapete Porque quando ele rola Se é no tapete normal assim Ele bate a cabeça E se eu coloco um pano em cima Quando ele se mexe Ele se enrola todo Ele não consegue se mover direito Esse negócio é muito legal Porque se ele rolar E quando ele rolar assim Quando ele for bater a cabeça Ele não vai machucar Pra ele se mover Vai ser bem mais fácil E o legal é que é tudo Todo colorido, né, amor? Pode brincar Dá pra tirar as letrinhas Olha, meu amor O número um O número um Você vai comer o número um Muito legal Quanto foi esse negócio? Esse que a gente comprou no Amazon Foi Arredondão, 30 dólares Se você for comprar na loja A gente foi no Walmart Tinha, mas era tipo Nem a metade, né? Dava aqui assim, ó Do nove ao dois Eram seis quadrados Era um pouco maior Os quadrados eram um pouco maiores Não eram maiores, mas Só que não compara Mas era vinte dólares É Seis quadrados Isso aqui é dez dólares a mais E é muito maior Não tem nem comparação, né, amor? Não Se você for comprar isso aqui Esse mesmo negócio Aqui tem uma loja Que o nome é Babes and Russ Se você for comprar isso aqui Nessa mesma loja É cinquenta dólares Se você comprou no Amazon É tempo, então Muito mais barato Entrega grátis É Dois dias É isso Beijo, Lucas Tem que voltar pro trabalho Até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Tchau 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 Tchau